Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Fala galera! Bom dia lindo, bom dia linda. Gente, eu peguei o gold nessa arma aqui hoje. Olha só, estamos com a damasco aqui. O vídeo de hoje vai ser o seguinte, eu vou mostrar as camuflagens pra vocês e depois eu vou uma gameplayzinha com ela pra falar o que eu tô achando mais ou menos da arma, beleza? Antes de começar, eu queria agradecer muito a galera que colou na live hoje. Cara, a gente bateu o recorde ontem de pessoas na live e hoje a gente bateu de novo. Foi tipo, insano, não esperava por isso. Deu 850 pessoas na live, foi absurdo, então muito obrigado. Amanhã de manhã a gente vai fazer uma live do mesmo naipe e eu vou pegar gold na AN, beleza? Então quem quiser ver esse RTG ao vivo aí, amanhã de manhã lá na Twitch, é corvoar a Twitch, beleza? Vamos fazer a inspeção aqui pra vocês verem, ó. É, é. Cara, achei que ficou boa a camuflagem nela. Não é aquela coisa de outro mundo, mas também não é feia, igual algumas outras armas. Essa aqui é a gold, ó. A gold eu achei bonita. Nossa, ficou linda. Olha isso. Linda, 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 linda. Muito foda. Muito foda. Ó. Reloadzinho e tal. Gostei. Por último aqui a gente tem a platina. A platina ela é meio, é meio meh, né? Ela é meio assim... Eu não sou muito fã da platina, algumas armas ficam muito boas, mas a maioria das armas é meio... Deixa um pouco a desejar, sabe? Então, essas são as camuflagens. Vamos lá bater uma gameplayzinha e aí eu falo um pouco mais sobre a arma. É... Cara, as impressões iniciais dela, aquele vídeo que eu soltei ontem à noite, eu não tinha gostado tanto assim dela, porque pouca bala e tudo mais, né? Eita, pô, esqueci de mutar esse cara. Aí, beleza. Então, pouca bala e tudo mais, né? Aí o que acontece? Ela tem um peitão de 50 aqui. Ó, tamborzinho aqui, ó. Que já dá uma segurada nesse lance da bala. Eu não cheguei a ver o status dela. Tipo assim... Cadência, dano e comparação com as outras armas. Mas assim, eu acho que é bom ver uma comparação mais detalhada um pouco. Talvez o Ogro traga alguma coisa desse nível. Pra gente ter noção se compensa trocar ela pela MP5. Entendeu? Que essa que é a minha dúvida maior. É se ela é forte igual a MP5 ou mais. Entendeu? Porque caso ela seja, aí eu vou botar ela no meu setup do Warzone. Nossa, sério. E eu tenho um sério problema em dar hipfire, não sei por quê. O hipfire dela é insano. Eu tô com essa classe aqui, ó. Que ela dá um hipfire absurdo. Ah lá, você não precisa mirar se você não quiser. Não precisa mirar. Se você não quiser, você não mira não, velho. Prendendo a distância que o cara tiver, saca? Opa, opa. Perigoso aqui, perigoso. Mas então, eu queria que vocês comentassem pra mim a sua opinião. Se você acha que ela é mais forte que a MP5. Na curta distância. Principalmente no Warzone, né? Que a MP5 é meu xodozinho no Warzone. Então, assim, eu gostaria muito de saber se essa arma vale a pena trocar, né? Nossa, eu ia fazer a eliminação do cara e não deu. Opa, minha kill de mente. Eu vou explicar pra vocês essa classe aqui que eu fiz, que é o seguinte. Vou passar ela aqui pra vocês agora, ó. Ó, supressor monolítico. Tem esse cano aqui que a galera tava falando que ele tem a supressão de som. Mas o que acontece? Esse cano é pesado. Quando você põe esse cano, ela fica muito lerda pra correr. E, pelo menos na minha opinião, se essa arma for substituir a MP5 na curta distância, ela tem que ser rápida do mesmo tanto. Você tem que correr rápido do mesmo jeito. Então, pra mim, nenhum desses canos aqui funciona. Até porque eu uso ela só pra curta distância mesmo. Não uso pra média nem longa distância. Só curta distância. Aqui eu coloquei empunhadura de mercenário pra ajudar no hipfire e também porque ela dá um bônus de velocidade. No caso, essa velocidade não é de mira. Ela é de correr, né? Burequinho correndo. Aqui, o pente de 50 tem que ter. Senão, você não tem bala suficiente. Coloquei coronha desmontável pra ter uma velocidade de movimento maior. E o laser de 5 por causa do hipfire, entendeu? Essa classe tá muito parecida com a minha classe de MP5. Que ela é focada em hipfire e velocidade, entendeu? Então, assim, eu não testei ela muito no Warzone. Eu só tenho impressão inicial do Warzone, saca? E aí, é meio difícil falar baseado na impressão inicial, entendeu? Então, assim, queria saber a opinião de vocês que já jogaram bastante com ela. Comenta aí pra gente nos comentários pra gente ter uma conversa sobre isso. Pra saber se realmente ela vale a pena, entendeu? Com relação a camuflagens, ela é bem tranquila de pegar. Ela é igual a... A outra sub, esqueci o nome, a Vector. É bem de boa de pegar as camuflagens dela, véi. Não é difícil. Nossa, errei o quick, véi. As challenges são reduzidas. Não tem missão de... Montar na parede. Graças a Deus. Não tem. Eu peguei as missões dela, todas aqui nessa sala. Nessa sala desses mapas novos. E no Hardcore. Os hipfire, eu peguei no Hardcore. E os longshots, eu também peguei no Hardcore, beleza? Então, esse lance da camuflagem aí é bem tranquilo. Vocês não vão ter dificuldades com isso, não. Nossa, véi. Ou, o mais gostosinho dela é que, tipo assim... Ela não tem recoil, saca? O recoil dela é quase que nulo. É muito fácil de controlar. Então, é uma arma com a cadência extremamente alta. Zero recoil. Você só tem que segurar a mira no cara e aí fechou, saca? Vem, safado. Ih, tomei costinha. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Não deu. Vem, volta. 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 O cara voltou, mas não deu. Aí é foda. Consegui morrer pro cara ainda. O tal do mito é foda, né? Cara, talvez ela num X1, assim... Tipo... Sabe, X1zão, que você pega os caras assim no Warzone? Talvez ela seja bastante efetiva, saca? Eu coloquei ela na minha classe pra testar. Eu quero ter certeza se ela vale a pena ou não, entendeu? Fala aí, meu consagrado. Tomei. Ó. Tem um louco ali, tem um louco ali. Errei o outro louco, mas tomou uma bazucada, então tá safe. Ixi, tem mais louco lá em cima. Não, 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 não. Parou. Parou, parou. Nossa. Ah, eu ia eliminar o cara, mano. Puxa, aí é foda. Fazer a eliminaçãozão do corvo aqui ao vivo, mano. Vou tentar. Ihi. Ihi. Vamos ver se a gente acha algum perdido aqui de costas. Tô afim de levar uns caras aqui. Oh, eu tô, eu tô bem feliz com essa season, gente. Tô bem feliz com essa season, cara. Ah. Achei que o cara ia ficar de costas pra mim, não ficou. Só por causa desses bagulho do corvo aí, ó. Tô, tô felizinho, mano. Gostei pra caralho. Essas skins de corvo aí. Inclusive, vocês estão usando? Eu espero que vocês estejam usando, viu? Espero que vocês estejam me honrando. Ai, peraí, que susto. Porra. Nossa, o tanto de cara aqui. Mano do céu. Nossa, eu queria um de costas, mas morreu geral já. Aí é foda, não consegui pegar nenhum. É agora, gente. Uhul. Toma, safado. Nossa, o corvo já chega... Já chega dando um... Esqueci o nome. Pesco-tapa. O corvão já chega dando um pesco-tapa, assim, ó. Na cabeça da mulher. É louco. Gente, então basicamente... A minha opinião inicial é essa. Eu não vi ainda as comparações mais... Técnicas... Sobre os status da arma. Então, assim, eu não sei falar se ela vai ser melhor que MP5 ou não. Mas eu tô gostando. Tô gostando dela. Tô achando ela boa. Aí, no caso, tem que testar um pouco mais no Warzone, né? Mas é isso aí, o vídeo de hoje. Comentem pra mim se vocês gostaram da camuflagem. E se vocês estão gostando dela no Warzone, beleza? Então é nóis. Tamo junto. Valeu. Valeu. E fui.